Abertura 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 Boa noite, Abel Prazer em ver o ano com o Silvio Moura Avalorizar esses treinamentos do jogo Esse empate é importante Difícil aqui de competir com o grego Então o jogo É uma série que a gente tem Comandando aqui Eu acho que Ficou nos dois tempos bem distintos A nossa proposta Ficou clara Mas Foi o pior Primeiro tempo que nós fizemos No ano O pior primeiro tempo Porque nós recuperamos várias Bolas E nós não conseguimos ter transição Defesa do ataque Coisa que nós somos muito bons É E o que que isso ocasiona? Se você A marcando Tentando tirar o espaço do Grêmio Você recupera a bola E dá a bola de graça Perde a bola Na saída Isso nos obrigou a correr muito Muito Por causa desse primeiro tempo muito ruim Aí você vai analisar o segundo O Grêmio teve uma oportunidade Com o Everton Nós tivemos uma com o Renato Que o cara puxa na camisa claramente Tivemos uma com o Pedro Que ele cabeceia a bola Volta para ele Ele fura a bola E tivemos outra com o Richard Então o que eu acho É que se nós não tivéssemos corrido Tanto o primeiro tempo Por causa dos erros Por causa do primeiro tempo Muito ruim Nos obrigou a correr muito Nós não estávamos tão fresco No segundo Porque em algumas situações Nós puxamos o contra-ataque Muito bem no segundo tempo Mas em alguns momentos Tu vi a nitidamente Faltou a perna Por ter se corrido muito No primeiro tempo Estou contente Porque foi aquilo que a gente tem feito Ao longo do campeonato É um campeonato difícil Complicado É Um árbitro que é bom Muito bom Mas os critérios No cartões amarelos Lamentáveis O Bresson fez umas 5, 6 faltas Inclusive fez uma falta Sem bola No contra-ataque No Júnior No meio campo Porque ele estava do lado Mas Sei lá O critério Tudo bem Então foi bom Conseguimos um ponto Como você colocou Muito difícil Jocar com o Grêmio Uma equipe muito forte Uma equipe que trabalha muito Ela vai timinando Ela vai timinando Então nós tivemos que fazer Muito balanço E Defensivamente Nós fomos impecáveis Boa noite Abel Pelo que a gente acompanha Você é um técnico Com vocação ofensiva Mas hoje o Fluminense Adotou uma estratégia Defensiva O que vem sendo algo recorrente Nos adversários do Grêmio Aqui na Arena Essa é a estratégia Para parar esse Grêmio Do Renato? Não sei Cada um com a sua Eu não falo de time Eu digo Que o Grêmio É um time muito forte Né O Grêmio Veio com O Lima Não foi isso? O Lima na frente O Zéon Ramiro O Luan voltando O Círcio Segundo volante Quer dizer Uma equipe muito ofensiva E nos deu No primeiro tempo Muitas bolas erradas A gente neutralizou bem Só que nós não conseguimos Sair com a bola Então nós Comecemos da força Que eles têm Agora Quem que vai determinar Tu vem aqui Tu vai jogar para cima Ou atrás Cada um com a sua estratégia Cada um com o seu time Eu sei o time que eu tenho Não mudei Mas peguei no pé deles No intervalo Tu vê como o time Voltou no segundo tempo Eu falei Porra Só correr atrás Só marcar Não vai jogar Vem as melhores chances Do segundo tempo Foram nossas Então Não tenho Não posso te responder Sobre essas pecas De equipes que vêm aqui Como não vêm A minha veio fechada Para fazer essa transição Que faz bem Como fez no segundo tempo Agora Cada um Cada um Cada um Cada um Nossa estratégia Podia ter dado certo No gol Bem próximo Ali do Do Marcelo A do Pedro Então foi absurdo Porque voltou para ele Ele furou a bola Do jogar o todo Segundo tempo Melhor Com dois Zagueiros amarelados Depois do volante Que entrou amarelado O Sornosso amarelado Esse menino doido Esse menino doido Vai lá para segunda-feira Pois é Seguindo nessa linha Além do Grêmio Quem são os outros times Que você considera favoritos Ao título Brasileiro Os times que tem grupo Tem plantel E tem dinheiro O meu O meu tem um grupo Fantástico A nível de união Não vou ter Nenhum tipo De problema Porque eu estou com Ibanez No banco Não vou ter Nenhum tipo De problema Defensivamente E nos meus três Do meio Mas quando a coisa Foi para frente O João Foi uma grata surpresa Porque ele Os joguinhos Que ele entrou Dois Ele muito Ansioso E queria acertar Hoje foi fundamental Segurando a bola Na frente A bola parava Na frente No peito dele Foi muito bom Agora Não temos A gente já viu Equipes trocarem Quatro, cinco jogadores E se acontecer isso Na minha equipe A gente vai cair um pouco Mas vamos analisar Bem para segunda-feira Não gostei Do que eu vi No primeiro tempo Gostei muito Do que eu vi Depois No segundo Marlon voltou A se apresentar Muito bem Isso é bom Porque o Aís Está machucado Agora o Pedro machucou Vamos continuar o trabalho Agora é isso Com o pé no chão Equipe que Prima Pela alma Prima pela obediência Tática E prima Pelo coletivo Qual jogador Meu que decide Quem vinha fazendo Os gols Era o Pedro Já perdi o Pedro Ano passado Foi assim Só que logo No primeiro semestre Nós já estamos Chegando no meio Torcer para Tentar O máximo Bem Nesses jogos Que faltam Para depois A gente fazer Uma pré-temporada Melhor Foi legal Esse ano Lá nos Estados Unidos No Flórida Mas Não foi o ideal O ideal Nós vamos fazer agora Boa noite Abel No próximo jogo Também é Fora de casa Contra o Paraná Na segunda-feira A ideia Que tu tens Já que tu não Vais contar Com o Pedro Mas pode ter O retorno Do Marco Júnior É manter Essa mesma Ideia de jogo Um pouco mais Cautelosa Assim como foi Hoje aqui Na Arena do Grêmio Ou contra o Paraná É um outro jogo É uma outra ideia Que vocês vão apresentar Na Vila Capanela Não Não Cada um jogo Jogo Eu não estou pensando No jogo do Paraná Com certeza O Micale Observou a minha equipe Hoje O meu observador Técnico Observou a equipe Deles Vamos juntar Tudo aquilo Que nós temos De dados Sobre a equipe Do Paraná Já sei que o zagueiro Foi expulso O Lery Já sei que o segundo Volante deles Pegou o terceiro Amarelo Mas não dá Para hoje Fazer uma Eu tive jogadores Hoje que Acham que no aspecto Físico Foram abaixo Então tudo é Coisa para ser revisto Agora Normalmente Não existe A mesma estratégia Para todo jogo Nós usamos Essa estratégia Contra o Atlético Paranaense Fomos muito bem Uma equipe Também que jogava Com três zagueiros Contra o Botafogo Uma equipe Totalmente diferente Voltada Marcando em cima Dentro do campo Ofensivo Fizemos a melhor Partida do ano E perdemos É assim o futebol Cada um com a sua Forma A sua maneira Usando o que Tem de melhor Naquela entre os jogadores Então Foi mais um empate Do Grêmio em casa Sem Sem marcar gol É problema nosso Nós queríamos não sofrer E não sofremos Abel Há pouco tu falou Sobre as boas chances Que o Fluminense teve No segundo tempo E realmente foram as melhores Por causa disso Tu acha que com gostinho A gente poderia ter vencido O jogo aqui E o Pedro Já sabe se a lesão Ah não Ah não A lesão Estão vendo aí Três semanas Duas Três Ele é novo É um aluno que não machuca É O rapaz O destino É um negócio Ele é aquela hora Que ele foi atendido ali fora Não foi nada de pancada Sangue Nada disso Ele Ele tomou uma cabeçada Ele ficou meio tonto Eu falei Pedro Tá tonto Tomou uma pancada na cabeça Sai Se tivesse saído Não tinha tido a lesão Né Mas quis ficar É Foi pena Mas a gente vai Procurar superar Então negócio Eu tenho um menino aí Lateral esquerdo Caralho no banco Que é da base João João Vitor Sai o Pedro Eu tenho Jogo João Óbvio E Não sei se vou ter Um Um jogador pra banco O Pablo pode jogar ali Mas não é jogador De Centralizado As coisas A gente tem que começar A medir um pouquinho Porque as vezes é melhor Tu perder um jogador Pra um jogo Do que perder pra 5, 6 Por causa do número Do plantel Sinceramente Se nós Porque a estratégia Do segundo tempo Foi a mesma Só que nós jogamos A gente estava Uma coisa absurda Pior primeiro tempo nosso Eu acho Que nós demos Uma posse ao Grêmio Eles rodaram 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 Criaram uma situação Com o segundo tempo Com o Everton Mas eu acho Desse nossa ideia de pente Se foi de joelho Não consegui ver Professor Abel A sua história É tão conhecida Tão grande Pelos grandes clubes Que passaste Pelos elencos Que o senhor Comandou Com grandes jogadores Famosos Cracks Eu lhe pergunto O que ele motivou Para trabalhar Com essa gurizada Esses meninos Que a gente está Notando Que são bons jogadores Na equipe do Fluminense Não sei Essa empatia Em relação Dos dois clubes Na minha vida Fluminense e Inter Ela é Ela é muito grande Seria muito legal O Inter vencer lá Em Salvador Se nós tivéssemos vencido aqui Ia ser uma festa Grenais vermelha Mas é São desafios Nós conseguimos O Inter conseguiu Para fazer a parte Óbvio Um título mundial Mas não tínhamos Uma equipe espetacular Nós tínhamos Uma equipe Um coletivo muito bom Um ambiente muito bom Entre os jogadores E naquela final Se levou Porque Se propuseram A marcar Marcar forte Marcar bem A equipe do Barcelona E tem sido assim Ao longo da minha Na minha carreira Você falou Não tem grandes jogadores Não Eu tive grandes jogadores Em 2000 No Vasco Jogadores de nome Era Romário de Mundo Tinha Juninho Pernambucano Tinha Pedrinho Era um Aí sim Era o time E depois em 2012 O Fluminense Tinha Deco Tinha Nen Tinha Fred Tinha Tiago Tiago Neves Sobs E depois é assim Fica tirando Como fala um amigo meu Vinho de pedra Entendeu? Mas Essa relação Faz você Ter um apego maior Principalmente Com esses dois clubes É uma situação Complicada Muito difícil Tivemos Tivemos a saída Há pouco tempo De vice-presidente Agora do Paulo Hoje é complicado Vamos ver Enquanto eu estiver feliz Eu estou dentro Isso eu sempre falei Aí o dia que acabar A felicidade Eu estou fora Com as pessoas Também Têm todo o direito De Não estamos satisfeitos Com o trabalho Mas a relação É muito grande Com o Fluminense E dá orgulho Dá orgulho Porque eu consegui Ano passado Fazer um caixa Muito bom Para o Fluminense Esse período Foi vendido Hoje Para o Atlético Mineiro Era do Vitória Eu lancei Ele com 17 anos Em 2013 Ano passado Foi Richardson 10 milhões De euros Mas agora Deve ser vendido Por 40 milhões O Richardson Jogou Os 38 jogos Na primeira liga Saiu o Endel Saiu o Dourado Jogadores Acho que o Endel Ninguém conhecia O Dourado Não podia pegar na bola E já está aí Baird Ayrton Muitos jogadores Sendo comissados O Richard E agora Pedro Eu estou orgulho Porque isso aconteceu No Inter também Com o Tyson Com o Sobbs Com Muito jogador também Que foi lançado E Por ter essa relação Forte Tu se sente orgulhoso De um fundo Porque A entrega A dedicação Ao trabalho A você descobrir Pô Descobrir Alguma coisa Importante Para o clube Que eu gosto Pô Isso é muito legal Isso não tem preço Abel Retomando a questão Do jogo Você disse há pouco Que não falaria Sobre estratégias De outros times Mas por que você Optou hoje Por uma estratégia Defensiva Por causa do poder E do Grêmio Poderia E do Grêmio Nós arrefeitamos O Grêmio O Grêmio Tinha que se virar Para fazer o gol Teve o primeiro tempo Muito bom Então A estratégia Foi essa Porque nós Temos uma saída Muito boa Como mostramos No segundo tempo No primeiro Fomos muito mal Tivemos que correr muito Porque corremos errado Mas Eu não escuto Estratégias O Grêmio rodou Muito bem a bola Rodou, rodou, rodou Mas também não tinha Profundidade Por que? Você marcar É virtude Nós tiramos Toda a profundidade Do jogo do Grêmio Apesar que Um jogo de muito mais Toque de bola De posse de bola Poxa O jogo é toda Muita qualidade O Michael O Michael que está jogando É surreal Surreal O Michael joga Salão No campo Na grama É incrível Que eles jogam Esse garoto O Cortes Chegou onde? Chegou Um momento também Muito bom Poxa Tu tem um É isso Um momento espetacular Poxa Tu vai deixar ele pegar E levar Livre Não pode Por isso que a gente marcou E conseguimos êxito Abel Saindo um pouco Dessas questões Do jogo E voltando Ao que você falou Antes Da identificação Com o Fluminense E nem preciso falar Com o Inter Campeão da Libertadores Campeão do Mundo Como é que você Observe esse processo De reestruturação Do Inter E o trabalho Do Odair A pita é muito bom É muito bom E o legal Diz tudo É que Mesmo No momento Chegou ali Na zona Ruim Direção tranquila Sem pressão Você vê Como é que é O futebol Três jogos Já tem primeiro É sem futebol Cara Futebol brasileiro É assim Você fica dois jogos Três sem ganhar É complicado Você Ganha dois Ou três Com o Inter Ganhou Nove pontos Em três jogos Tu viu Tá lá em cima E Aí vai ficar O treinador Tá tendo tranquilo Departamento Pra trabalhar A equipe Adquire mais confiança Isso é muito bom Então eu estou vendo Com Com muita alegria Né Muita alegria E também Não nego Que estou muito satisfeito Porque está na frente Do rival Não tenha dúvida disso